Como todo mundo, sempre dá pra melhorar, né? Mas tá todo mundo ali no topo do jogo. Então você é Stephen Curry pra esse campeonato. Antes do superchat, tem uma galera mandando coisa pra você contar a história do polvo. Polvo da pica suja? Não sei. O que é polvo da pica suja? Polvo da pica suja? O que é esse? O animal mais nojento da história. O que? Bicho imundo. É o polvo. É o polvo da pica suja. O nome dele. Polvo da pica suja. Que porra é essa, cara? Pergunta pra surfista. Ele vive no fundo dos mares. Bicho nojento, truta. Aquele polvão. É raro de se ver. Ah, é raro. Alguns surfistas viram e me contaram essa história. Cara, você não me faz lembrar, você rir, é? Bichão nojento. Ele vem e ele fica só esperando. Só esperando. Quando o surfista cai da prancha, sai aquele bicho nojento do ma... É feio, é feio. Horrível. Aqueles oito tentaculão enorme, umas ventosas, sabe? Nojento. Parece que tem super bonder naquela porra. Pega o bicho. Onde você vem? Travou. E de repente sai uma rola imunda. Nem a água salgada do mar limpa, aquela porra. E... É feio de ver, truta. Nossa, mano. E o que é mais impressionante é que ele não mata. Ele solta. Só pra você ver o surfista saindo da água. E ele só esculacha. O surfista sai triste, imunda. E ele lá... Isso é o povo da pica suja. Muito cuidado, vocês que vivem na praia. É, você nunca sabe... O povo da pica suja. Cuidado. É o animal mais temido dos sete mares. Tem tubarão branco? Não, tem nada. Tem pra ninguém. Você até pede pra ver um tubarão branco. Nos rios amazônicos tem um outro... Tem? Tem um foda aí, hein? Que não é do mar. É do rio. Chama candiru. Ah, quem entra na piroca. Conhece? O candiru, se você faz xixi, ele entra na uretra. Ou entra no cu ou entra no piru. Opa. Como chama? Candiru. Eu não sabia que entrava pelo rabo. Eu também não. Eu sabia que a gente desculpa. Ele entra na piroca. Ou ele entra no cu ou ele entra no piru. Não, é no piru. Se o cara vai nadar pelado no rio, tem candiru. Os locais já mandam. Ó, tem candiru, hein? Então cuidado, que o candiru entra no... Como que é a voz dos locais? Tem candiru, hein? Ei, chegou o macho, tem candiru nesse rio. E como é que tira o candiru? Aí você tem que perguntar pro local, porque eu nunca tive essa experiência. Eu só sei que ele... Ele falou pra mim uma vez e você falou pra mim como tira. Você sabia que o candiru, ele cresce dentro da pessoa, mano? É lógico, ele entrou. Ele entra, ele cresce na pessoa. Por isso que ele fode a pessoa. Ele cresce na pessoa, o candiru. É. Dentro aqui, mano. Ele cresce dentro da... Da rola. Ele cresce dentro de você. Ele se alimenta de você. Cara, fica com a rola. Então não deixe que seus amigos... Cuidado, cuidado. Cuidado da sua vida. Nem o povo da Pikachu. É, é isso aí.